EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dash novamente, molecada. E hoje fizemos uma live aqui com os Youtubers mostrando aqui a live e comentando em cima da live da Band sobre a Prisão dos Anciões que é a nova missão que vai estar disponível para a gente na nova DLC Casa dos Lobos, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar ela rolando de fundo, a live da Band e vamos comentar em cima do que seria essa Prisão dos Anciões aí, o que mudou, o que é bacana nisso daí, beleza? Vamos lá! Esse que estão em cima já mostrando é de nível 28 e ele te dá ali ó, House of Jugment em gramas, marcas da vanguarda e reputação da vanguarda, beleza? Isso aí é como se fosse uma roca, vocês vão poder entrar aí nessa missão quando vocês quiserem entrar, beleza? Vocês vão poder entrar na hora que vocês quiserem como se fosse uma roca e ganhar aí reputação para a vanguarda, beleza? Ou se tiver um item de classe lá dos seus personagens, vai para a facção que vocês estiverem seguindo, provavelmente, beleza? As outras três ícones que tem ali na frente, que você vai poder entrar, vai funcionar como se fosse um anoitecer Você vai poder fazer só uma vez por semana e eles vão ser aleatórios e ramamos toda semana também O primeiro que eles mostram é nível 32, você vai ganhar House of Jugment 200 pontos, Armor Core O segundo vocês vão ganhar House of Jugment 300, Weapon Core e Ethic Light E o nível mais difícil que é o 35, House of Jugment 500 pontos, Armor Core, Weapon Core e Ethic Light E vocês vão ganhar, esses itens são todos para usar lá mesmo, lá no House of Jugment Aquele carinha lá, grandão, meio que grande assim, tipo, né? Que vai ficar lá no Recife, vocês vão poder falar com ele, esses itens são todos da prisão dos anciões mesmo, beleza? Como que vai funcionar? Vocês vão nascer aí como se fossem nesse meio desse lugar aí Onde está mostrando esse zoião, essa rosquinha gigante E vai funcionar como se fossem umas waves mesmo Eu já estava pensando nisso, já tinha comentado com o pessoal sobre isso Que ia ser um sistema de wave, tipo, de você sobreviver e ir passando aí uns rounds e tal, enfim Basicamente é isso mesmo, eles não conseguiram terminar, mano, foi um fiasco que eles fizeram lá Meu Deus do céu, eles não conseguiram, tipo, foi ruim o bastante de não terminar o negócio Não treinaram, sei lá, enfim, não arrumaram pessoas melhores lá para jogar Mas é isso aí, enfim, vamos que vamos O que eles mostraram para a gente é que vai ter 3 rounds a cada wave que for vir, né? Tipo, ou... É... Em cada 1 round, vamos dizer assim, vai ter 3 waves Enfim, interpreta a maneira que vocês acharem melhor Que vocês vão ter que aí Fazer algumas missões Vamos dizer assim, lá no meio Do Huawei O que acontece? Vocês vão ter que... Um deles seria como se fosse você desarmar uma bomba Outro deles seria para você matar um alvo Tipo, as missões vão ser dadas para vocês na hora que vocês abrirem a porta Que vai ser totalmente aleatório também Não vai ter como saber o que vai vir, beleza? É... Outra coisa Quando vocês entram na porta A queimadura do lugar Ou... A restrição que vai ser dada ali para você Vai ser na hora também Vai ser totalmente aleatório Não tem como você saber também disso Vai, tipo, saber bem na hora mesmo E isso também vai mudar toda semana, cara Isso que vai ser bem bacana É... Também tem essa relíquia nova que colocaram aí Que é esse lança-foguete gigante aí Que, pelo que eu dei em uma pesquisada também Para poder dar charge nele, vamos dizer assim Mas é como segurar e carregar o tiro dele Que vai ser bem bacana Que eles acabaram não mostrando na live também, beleza? Mano, ele estava jogando muito mal, vou falar a verdade para vocês É... Outra coisa É sistema de wave E são quatro portas, aparentemente E... Cada porta que você entra Que vai abrir, no caso E também é randomicamente e aleatoriamente Elas, tipo, vão... Lá dentro vai ter uma... Uma arena, vamos dizer assim Que vai comportar ali Ou cabais Ou vex Ou... É... Da colmeia Ou a decaída São quatro portas, tá? Né? Assim, sim Tipo, comporta cada inimigo aí Que a gente conhece É... Outra coisa No meio Tem uns... Tem um... Como se fosse uma escotilha Uma... Uma... Uma clarabóia Mano, tem uma escotilha que ela vai abrir sim No jogo E... Só que eles não mostraram mais nada Porque eles não podiam mostrar nem aos outros youtubers Que já jogaram isso daí Aí a gente não Mas enfim Eu vou deixar também aí no finalzinho pra vocês Uma foto Da arma nova que colocou E aparentemente vai ser um... Uma classe nova de arma É uma arma secundária Mas é uma pistola, cara Secundária Muito... Tipo, zika, né mano? Porque tipo... Não tinha esse tipo de arma É... Como vocês estão vendo aí na foto Nenhum tipo de classe, assim Tipo... É... Ou é canhão de mão Ou é uma pistola Vai ser uma pistola Estranha, mas enfim Ela também tem dano de arco E parece ser muito da hora De jogar com ela E... Tomara que não seja muito AP Aí... No Crisol, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse daí Espero que vocês tenham gostado Foi uma análise rapidinha aqui Do que rolou E que mais ou menos Como vai funcionar mesmo A prisão dos anciões Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele like, aquele favorito Se inscreva no canal, beleza? Valeu Falou E... Fuuu